Bora pra mais uma pesca, vamos fazer uma pesca rápida aqui no meio de uma lagoa, uma lagoa perdida Lagoa perdida Você vai ver, o Thiago vai pegar outra aí, eu falei que vocês subiram, eles foram naquele lugar que não estava Eu estava com uma intuição de que ia dar alguma coisa E tudo que eles falam, dá certo Olha, tudo areia cara, não é terra, é areia pura Os eucalipto, eles estão plantados na areia Na areia? Ali é tudo areia E você vai e chega É quase um safari, só faltava, parecia uma onça, né? Um javali, né? Tudo frusado de javali Tá vendo o que é essas ossadas aqui? É vaca Hã? É vaca? Não quer colocar na frente da caminhonete? Bem-vindo à lagoa abandonada A lagoa é aqui? Não é uma dica uma grande Você não veio na lagoa? O Nen não veio na lagoa? Eu estava lá buscando os papéis Você foi lá buscar? Nossa que legal Tem bastante sanguessuga? Não, desse tamanho sim, não é sanguessuga Na hora que eu vi aquilo na perna do... Elas bruta? Ah meu Deus, e a zona preta? O homem já estava ficando fraco lá Não, mas eu senti fraqueza, eu cheguei lá Tem que deixar lá ou aqui? Lá Aí ele está liberado Aqui também foi batido, aqui saiu No outro dia fui para o outro dia Mas teve ação aí, né? Ficava batendo aqui Vamos lá então Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Ó bateu Tu viu? Desarmou o shad, ó Desarmou o blooper Já chamaram no dente aqui Nossa pancada Nossa pancada A pancada Tu viu? Que pancada, cara Puta que pariu, cara Porra, era uma munalha, meu Não, mas aqui não é água Não, mas aqui não é água Olha aqui o tipo d'água aqui ó Olha Que areia movidiça Olha aqui ó Os brejos Entra aí, Carlito Sai Vai mergulhando aí Para ver se tem peixe Tipo aqueles Índio É Índio está na vara Que louco Cheguei mano Lagoa perdida do Safari Só as vacas entraram aqui Que não unem Nossa Tem que entrar na água Vão sair pura sanguessuga Tem que tirar o sapatão, cara Cuidado os espinhos aqui, caralho Só que o céu teve o cara vindo limpar uma hora Sim Mas que daí se limpa Os caras vem aí Pô cara Eu queria ir lá naquela outra Lá tem uma birdão Se vai lá, meu Deus do céu Só que não dá para ir mais para frente aí Será que é fundo? Não, é fundo Hã? Aí eu só me chungo de pé Será? E eu não entro Mas não dá nada Esse primeiro arremesso que eu dei Bateu duas traídas aí Olha lá Olha lá Ficou? Ficou Puxando a linha Cuidado que você vem que é uma bala, cara Ah, escapou Ô, cuidado, Fábio Cê é doido, cara Cachoeira Tem que ver se vai atirar lá naquele comprido lá, Thiago Pega mais água Lá é loucura Tá, vamos ver então Tá filmando? Tá piscando? Tá ligado Aceso direto Uhum O problema é que acertar lá Eu vou entrar, eu quero nem saber desse chamichunga Vai entrar então, eu não vou bater o que vai faltando Que foda Deixa me chungue-se Uhum Tá bom Já pegou, faz Meu, cara Se o caiaque era o... Cara, se botar o caiaque, a gente pega a trilha também Olha, cuidado Tenta se arremessar lá Tenta se arremessar lá Tenta se arremessar lá Também se você pegar uma vai tirar a cômoda ali? É, acho que tira Hã? Pode deixar ela afundar, tem que levar meio a gente inchada Pô, na primeira arremessa é aquela onda, né, cara Eita porra, errei O problema é que não acerta os arremessos Isso que eu já sovei antes aí, eu perdi umas vinte aí, eu acho, né Bem no cantinho ali, meu Fábio Se você quiser tirar ali, eu perdi umas três também, bem na... Aqui, né, não, ali vai já O problema é que eu consegui atirar, cara Tá, Thiago, vai atirar Focou na minha vara, hein, não vai cortar a vara Olha só, cara Tá, tem que ir reventado lá longe, ó Não tão querendo o saco Calma aí, se é um maio pesado ou tem aqui? Tem aí? Tem aí Do outro lado do rio, aqui é só essa mandia assim, ó Eu fui até um pedaço aí. Agora sobrou força. Só que antes eu perdi umas vinte, eu acho que vinte batidas ou mais. Tentou calar reto lá o... Certinho, né? Eu fiz o trabalho só de punho, só que vou ver. Não precisa tanta força, cara. Olha que arremesso, Tuzzi. Agora sim. Que arremesso, Tuzzi. Merecia uma traíra, cara. Ela foi por cima ali, olha. Agora a feira já está sabiada, né? Não, mas lá não. Não, lá ninguém bateu. Se tu fosse ali naquele do meio ali. Eu estava a fim de ir lá, cara. A grande onde que é? A grande dá mais de 200 metros para frente aqui. 150. 150, né? Daquele canto ali assim para lá. Que barbado de achar. Não, então vamos lá então. Vamos lá então. Cara, a primeira... Caramba, eu acredito que tem da traíra dentro. Agora essa lagoa aqui nunca ninguém chegou. Nós achamos no mapa e temos indo encontrar ela. E se escurecer nós não saímos mais também daqui. Não, mas acho que funcionar, né irmão? Mas se nós acharmos na lagoa aqui, nós temos que ir embora. É. Está na hora. Está na hora. Está perdido. Eu acho que acertei que nós já passeamos aqui. Eu também acho que sim. Aqui eu entrei aqui dentro. Vamos ver, vamos ver a chupacabra. O problema é arremessar, né cara? Caramba, velho. Se fosse limpa. Cara, olha o que que é isso, cara. Que caiaque, eu não estou vendo. Meu Deus do céu. Só que não vai ter como arremessar. Cara, vai ter. Tanto faz, né? Está escondendo o jogo, cara. Isso é 500 metros, meu. Não, eu vou te dizer, cara. Vou meter um chumbo. Eu tenho um chumbo de 100 gramas. Essa lagoa é aquela pequenininha lá não. Venha. Venha, venha amardiçoada. Pegou, pegou, pegou. Não é assim? Ali, ali onde está a meesca lá bateu, ó. Mas como é que está acontecendo? O que é um agrupamento que veio por cima? O cara, o dono daqui, disse que ele fez um caminho até aqui. É assim? Ele não conseguiu, mas aqui não tem de lá. Não, não, garrafa. Vai lá amardiçoada. Oló! Está aqui. Soltou, cara. Soltou. Lá no meião. Lá no meião, cara. Coisa incrível. Coisa incrível. Coisa incrível. O que é? Toma, então. Olha lá. Olha lá. É que sabe o que eu tinha pedido? Até que na volta eu não sei se tem um trator com a roça dele. Cara, tem ele. Eu vou combinar com ele. Eu vou combinar com ele. Vou sentar, vou conversar com ele e tal. Boiar muito. Gostei tanto. É, eu pago combustível, cara. Pago tempo de... É, dá um extra. Para os caras. O problema é o... O problema é o... É o... Não, não. Pode, não. Só grudar depois. É, tem que ter ação, né, cara. Quer um shatter, Thiago? Para meter aí? Não. Não. Eu quero na superfície. Tem que ter o braço para ter cancha, né? Para trabalhar. Detrair ali, cara. Não, aí é, menino. A outra mexeu do lado de trás. Sim, sim. Acho que vou fazer... Arremesso ninja, cara. Mais um ninja aqui. Cuida, olha. Vai. Um passarinho. Agora... Aqui o cara não passa a noite. Lá não passa. Arremeta a ferro. Deixa eu falar. Olha lá. Mãe. Que dedo. Mãe. Mãe. Não era sarandia. É um caprichão velho que caiu. Não foi para a água. Vai. Vamos ficar sentado um pouco, pai. Espera aí. Está impressionante que eu vou. Olha, Thiago. Eu já joguei lá no meio, cara. Olha. 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 É boa. Chama na chincha. Uhul. Essa é baguá, cara. Essa é baguá. Não frouxa. Não frouxa, não frouxa, Carlito. É, mano. Acho que não vai tirar. Está fresa lá, ó. Ela sai, ela sai. Traz na marra. Traz na marra, meu. Traz na marra que o bicho é bruto. Grande. Grande. Calma, calma que vai estourar. Vai, vai trocar. Não, uma lago neve. Lago neve. Lago neve é bruto. Vai, Pufurito. Deixa eu erguer ali. Vai, ó. Aquilo. Já perdeu. Perdeu. Olha o lugar que elas atacam. Meu, passou... Passou no... Passou no... No dente, ó. Ai. Aqui pra pegar o ataque. Pô, nós vamos ter nessa habilidade. Estão pessimistas mesmo naquele buraco ali. Pô, outra hora que ele acertou, ele acertou ali e vi a onda atrás. Vi a onda. Vamos lá, vamos, vamos. Eu tô só na filmagem aqui. Olha lá, errou, errou, pegou. Pegou. Pegou, pegou. Pegou. E tinha outra do lado aqui, ó. Tinha outra do lado. Tinha. Mais uma pro frito. Foi essa que bateu, ó. Debuia, debuia. Derreta. Derreta, agora deu derreta também. Não derreteu. Trabalho em conjunto faz horas, né, Carlito? Boa. Pessoal. Pessoal. Melhor peixe de pescar aí. Traíra dourada, né? Uhum. Caso eu. Vai ficar boco. Vai ficar bravo. Passou pelas alfaces. O canteiro de alface ali de muda. Pum, pum. Olha ali. Loucura. Loucura o que tem de trair aí. Loucura, cara. Absurdo. Muito massa.